Música A mais esperada promoção para você que deseja cuidar da sua saúde chegou dos dias 27 a 30, operação fecha mês da hiper.pharma acompanhe só as ofertas que você só vai encontrar aqui na hiper.pharma localizada bem no coração da nossa cidade próximo ao Banco do Bradesco o Cristiano vai trazer uma das ofertas super especial preparadas para vocês a promoção mais esperada de toda a cidade é o fecha mês da hiper.pharma com medicamento a partir de 50 centavos, que maravilha hein tem 4 caixas de losartana, sabe por quanto? por 10 reais, PenteVite BC apenas 8 reais e 99 centavos temos também o Ambron Xarope, Xarope Spectorance Alevia Tosse apenas 6 reais e 99 centavos o Spectovic Xarope que trata a tosse também está mais barato, não se fecha mês apenas 5 reais e 99 centavos Ziclofenac, Ziclofenac anti-inflamatório para as doenças musculares ele também da hiper.pharma nesse fecha mês está mais barato para você apenas 4 reais e 99 centavos são 4, 4 não, são 5 caixas de Minas Unidas Padô e anti-inflamatório por 10 reais mas imbatível fecha mês da sua IP.pharma o paracetamol, padô e febre a caixa com 20 comprimido apenas 4 reais e 49 centavos o Tilausine, o paracetamol em gotas padô e febre apenas 1 real e 99 centavos a Vitaxion, a vitamina C é o Febversense para aumentar a sua imunidade apenas 4 reais e 49 centavos tem mais oferta nesse fecha mês para você aproveitar na IP.pharma o Ibiblofenac em gotas padô, febre e anti-inflamatório apenas 4 reais e 49 centavos o Zipirona em gotas a mão hidratada de vírus e dor e da febre imbatível apenas 99 centavos o Sabonese apenas 99 centavos nesse fecha mês da IP.pharma e você é o nosso convidado para vir aproveitar essas e outras ofertas na IP.pharma bem no centro de Bacabal em frente ao Banco do Bradesco vem! em toda a IP.pharma você vai encontrar uma super promoção na operação fecha mês olha só mostra aí para a gente Cristiano o Dove que era 12,99 vai, 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 vai cair o preço rasga, rasga vai apenas 11,99 então está esperando o que? corre aqui para a sua IP.pharma sua drogaria popular e aí e aí e aí